Música Nessa última safra, as lagartas desfoliadoras, elas se destacaram, pelo menos na região sul do Brasil, né? Mas na região central do Brasil, temos os percevejos em alta densidade e a mosca branca, principalmente devido a estiagem ocorrida a partir de janeiro, estendeu um pouquinho até fevereiro, então houve um aumento da população de mosca branca, que é uma praga de difícil controle devido ao comportamento dessa praga, devido às dificuldades de momento de aplicação desse inseto, que o agricultor deve estar atento já no início da infestação da praga na lavoura, já entrando com o momento de aplicação do controle químico, né? Para assim reduzir a população, né? Nós temos que conviver com essa praga, então o controle químico, ele é só para reduzir a densidade, mas eliminar da lavoura fica muito difícil, né? Você vai ter que reduzir, retardar os danos lá na produtividade e no rendimento, né? Já tem algum estudo que mostre ou aponte soluções para que se consiga diminuir consideravelmente, ou quem sabe até acabar com a praga? Ainda não tem nível de controle da mosca branca, algumas instituições estão avaliando, fazendo diversos ensaios para verificar qual o número de ninfas seria adequado, entrar com manejo, né? Para assim reduzir os efeitos lá no rendimento, mas ainda não há esse nível, mais presença e ausência em áreas infestadas, como no cerrado, né? Que você tem que entrar com manejo, mas ainda é muito empírico, né? Ainda estamos caminhando no desenvolvimento de pesquisas para chegar no nível de ação. O que o produtor deve fazer? Ele deve fazer o monitoramento da praga, acompanhar as condições climáticas e assim tomar a decisão de fazer o manejo, né? O controle químico para evitar perdas lá no rendimento.